Prepare o seu coração que o bagulho vai endoidar Essa é mais uma da sequência estilosa do B.J. Carmos Pedra Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaria Por que eu te perdi pra ficar aqui? Eu voltaria e apagaria Tudo que nós faz hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse saudade, não fosse saudade Eu queria te perdi pra ficar aqui? Eu voltaria e apagaria Tudo que nós faz hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, 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 eu sei A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade E eu te pedi pra ficar aqui, eu voltaria e apagaria tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, 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 eu sei O diferenciado, diferenciado na sequência estilosa